E aí galera, beleza? Aqui é o Patrick e hoje eu vou mostrar pra vocês como abrir uma ISO no WinRAR É uma técnica que eu aprendi com o meu tio, é muito simples Pra quem não sabia, agora tá sabendo, é que dá pra abrir ISO com o WinRAR Antigamente eu pensei que só dava pra descompactar, mas é isso mesmo que abrir uma ISO Bom, pra quem gosta da Raymond Tollso, ou acha que ele é muito pesado no computador E quer um mais fácil, né? Tem o WinRAR Acho que todo mundo deve ter o WinRAR no computador, então tudo bem Bom, esses aqui são dois arquivos ISO É o Abuse, que é um jogo de aliens, né? Ele é antigo, do Windows 98, 95... Ah não, é do MS-DOS DOS, né? E DCIMENS 1 Eu já tenho o DCIMENS 1 instalado, mas, né? Eu vou... Tá mostrando aqui só... Só como abre a ISO Bom, primeiro você vai baixar, né? Vai fazer o que você quiser com a sua ISO Vai abrir ela, tá vendo aqui que é um ponto ISO, tá escrito aqui, ó, ponto ISO Tá vendo aqui, ó, aberto, né? Você vai ter um monte de coisinhas aqui que não dá pra entender nada, certo? Bom, você pode abrir... Por exemplo, o que você abriu é o aplicativo, que é o ponto EXE Aplicativo Ele é o instalador de ISO Então, você abrindo ele, você tá abrindo a sua ISO, quer ver? Ó, eu vou abrir aqui, ó, ele vai descompactar Eu vou dar um EXECUTAR E pronto Ele abriu a ISO Simples e fácil Como é o MS-DOS, ele vai abrir como print de comando Deixa eu mostrar agora o do DCIMENS Bom, esse aqui, ó, você também pode extrair, tanto faz Eu vou extrair aqui só pra vocês verem Tá aqui, ó Ó, também tem o INSTALL Vai ser a mesma coisa Executar Pronto, tá vendo? Mesma coisa Ó, o arquivo .ISO Bom Deixa eu fechar essa aqui Agora eu vou mandar o DCIMENS Eu vou abrir aqui só pra vocês verem Que é um arquivo .ISO Aqui, ó Mil arquivos Só tem um arquivo chamado aplicativo Na verdade tem dois, né? Mas sempre é setup ou install Sempre isso Então, aplicativo Setup.exe Certo? Bom, eu vou extrair ele, que é melhor Aqui Vamos lá Como é um processo lento Vai demorar um pouquinho Vou dar uma pausa no vídeo Vou terminar e eu volto Espera aí Bom, pessoal Já tá acabando aqui Né? Voltei Vamos lá, vamos lá 97 98 99 Acho que só falta mais um arquivo Isso Ai Ah, não Ainda falta mais um Caramba Pensando que já tinha acabado Cara Já tá no 100% na cabra Pronto, acabou Bom, vamos lá Tá aqui, ó TheSimmings Eu vou abrir aqui a pasta, né? E tá todos os arquivos Tem aqui, ó Setup, né? Setup.exe Dá pra ver aqui O aplicativo, né? Você vai abrir ele E você pode fazer a instalação do seu jogo Programa O que for Se você tiver uma ISO E precisar abrir essa ISO Você tem o InRar Então é isso, pessoal Até uma próxima Se inscreva no meu canal É... Dá o seu curtir Deixe seu like, né? Compartilha aí E... Até uma próxima aula aí É... Fica ligado nos outros vídeos Eu também tenho um vídeo De como fazer um setup com o InRar Então é só isso Falou aí Valeu Tchau